E aí, pessoal, tudo bem? Continuando nossos vídeos sobre raciocínio lógico-matemático, hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é o conceito de tautologia, contradição e contingência. Esse conceito cai muito em concursos públicos. E, além disso, a gente vai mostrar como que a gente pode usar o conceito de tabela-verdade que a gente já viu para provar que algo é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. Se você se interessa por esses assuntos, se vai fazer algum concurso público ou é estudante de computação ou engenharia, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Vamos começar com tautologia. O que é uma tautologia? A palavra tautologia vem do grego tautos. O que quer dizer o mesmo? E logia, que é assunto. Então é o mesmo assunto. A tautologia tem dois conceitos um pouco diferentes, no português e na matemática barra lógica. No português, a gente chama de tautologia uma coisa que é redundante. E tem a mesma ideia de pleonasmo. Por exemplo, Ero de ligação, quadrado de quatro lados, fato real, gritar muito alto, demasiadamente excessivo, que são redundâncias. Só que, na lógica, na matemática, o conceito é um pouquinho diferente. A tautologia, na lógica, é uma expressão composta, que é sempre verdadeira, independente dos valores da tabela verdade. Por exemplo, vai chover ou não vai chover. É óbvio, né, Silvio? Ou vai chover ou não vai chover. Quer dizer, não tem jeito de eu estar errando aqui. E observe o seguinte, se eu falar, a Terra é redonda, a Terra é azul, 2 mais 2 é igual a 4, isso não é uma tautologia. São afirmações, são proposições verdadeiras. Mas não são tautologia. A tautologia só acontece quando eu faço a tabela verdade e mesmo usando valores falsos de entrada na tabela verdade, verdadeiros e falsos, a solução vai ser sempre verdadeira. Para provar que alguma coisa é uma tautologia, basta a gente fazer a tabela verdade. Se no final da tabela verdade, todas as linhas da tabela forem verdadeiras, então é uma tautologia. Se eu colocar lá, P ou não P, que poderia ser vai chover ou não vai chover. E fizesse a tabela verdade, o P pode ter dois valores, o falso e verdadeiro. Se eu sei os valores do P, eu vou saber os valores do não P, que é o contrário. E nessa minha tabela, eu tenho P ou não P. Mas como nos dois lados tem algum verdadeiro, e na tabela verdade do ou, se tiver um verdadeiro, a expressão fica verdadeira, então as duas linhas vão ser verdadeiras, e eu posso dizer que isso é uma tautologia. E agora, um exemplo, quando eu tenho duas letras, por exemplo, P e Q implica P ou Q. Será que isso é uma verdade? Como é que a gente faz dessa vez? A gente coloca os valores de P e Q, que são as mesmas proposições. Como são duas proposições, eu vou ter quatro linhas na minha tabela verdade, que é falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí eu continuo e faço P e Q, que é a primeira parte. Se eu fizer P e Q, a tabela verdade do E, tudo vai ser falso, menos o último que vai ser verdadeiro, porque verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. E depois faço a tabela verdade do P ou Q. No P ou Q vai ser o contrário, vai dar tudo verdadeiro, menos a primeira, onde tem falso. Se tiver um verdadeiro no O, vai ser tudo verdadeiro. Então eu vou ter duas colunas. A primeira, P e Q, que tem falso, 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 verdadeiro. E a segunda, P ou Q, que tem falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se eu fizer a tabela verdade do condicional aí, sempre vai ser verdadeiro. Por quê? Porque só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o último é falso. Como isso não acontece nenhuma vez, todas as linhas vão ser verdadeiras. Então, essa expressão é uma tautologia. Outro exemplo de tautologia é a expressão lógica. P implica em Q, bicondicional, não Q implica em não P. Como é que a gente faz para provar que isso é uma tautologia ou não é uma tautologia? A gente faz a tabela verdade. Como tem o P e Q, que são duas composições, a minha tabela verdade vai ter quatro linhas. E eu vou colocar lá, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Como eu tenho P implica em Q, eu já tenho P e Q, e eu sei a tabela verdade do condicional, eu vou colocar a tabela verdade do condicional, que ela é sempre verdadeira e só é falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. No outro lado, eu tenho não Q. Se eu tenho Q, para fazer o não Q, é só inverter. O que é falso vira verdadeiro e o que é verdadeiro vira falso. Depois aparece lá o não P. Como é que eu faço? Faço a mesma coisa. Olho a coluna do P e o que era verdadeiro vira falso e o que era falso vira verdadeiro. Só que existe um condicional aí, né? Não Q implica em não P. Mas eu tenho não Q e tenho não P. E quando o condicional é falso? Só quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então, a primeira linha vai ser verdadeira, a segunda linha vai ser verdadeira, a terceira linha vai ser falsa e a quarta linha vai ser verdadeira. E para finalizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar tudo. Eu tenho a primeira parte, que é P implica em Q e eu sei a tabela verdade. E tenho a segunda parte, que é não Q implica em não P. Observe que tem um bicondicional ali, né? Quando tem bicondicional, como é que a tabela é verdade do bicondicional? Quando os dois forem iguais, é verdadeiro. E quando um for diferente do outro, vai ser falso. Na primeira linha, os dois são verdadeiros. Na segunda linha, os dois são verdadeiros. Na terceira linha, os dois são falsos, mas mesmo os dois sendo falsos, eles são iguais. Se eles são iguais, o bicondicional vai ser verdadeiro. E na última linha, os dois são verdadeiros, que são iguais. Então, todas as linhas dessa minha tabela verdade, vão ser verdadeiras. Mostrando que essa expressão é uma tautologia. Se você está achando esse vídeo interessante, se está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras, nós lançamos um vídeo novo de matemática discreta. E o conceito de contradição? O que é uma contradição? A contradição é o contrário da tautologia. A contradição é uma proposição composta que é sempre falsa, independente dos valores de entrada. Um exemplo de uma contradição seria vai chover e não vai chover. Como é que pode chover e não chover? Então, isso não existe. Isso é uma contradição. Se a gente fizer a tabela verdade, vai ser P e não P. Espera aí, mas P e não P, se eu colocar lá falso e verdadeiro no P, vai ter verdadeiro e falso no não P. Como sempre tem algum falso, vai falsificar, né? Como é um I, então vai dar tudo falso. Mostrando que P e não P não pode existir. É uma contradição. E agora vamos fazer outro exemplo de contradição com duas proposições simples. Por exemplo, não P e Q implica em P. Observe que o não é o não de tudo, tá bom? Como é que eu uso a tabela verdade para provar que isso é uma contradição? Eu tenho duas proposições. Quais são? P e Q. Aí eu coloco na minha tabela verdade P e Q, que tem os valores falso e falso, falso e verdadeiro, verdadeiro e falso, e verdadeiro e verdadeiro. Pela minha questão, eu tenho lá dentro do parênteses P e Q. Se eu fizer a tabela verdade do I, como é que vai ser? Vai ser falso, falso, falso e verdadeiro. Por quê? Porque o I, ele só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro. E as duas proposições só são verdadeiras, as duas, na última linha. E eu já sei o valor de P e Q. Também já sei o valor de P, que estava na minha entrada. Agora, se eu fizer a tabela verdade do P e Q implica em P, é só usar a tabela verdade do condicional, que quando que ela vai ser falsa? Ela só vai ser falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Só que isso não acontece nenhuma vez. Então, todas as linhas da minha tabela verdade vão ser verdadeiras. Só que observe o seguinte, a questão não para aí. Tem um não antes de tudo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que negar o que era verdadeiro vira falso e o que era falso vira verdadeiro. Como tudo era verdadeiro, agora tudo vai ser falso. Antes da negação, era uma tautologia e depois da negação virou uma contradição. Outro exemplo de contradição é a expressão P bicondicional não Q e P e Q. Esse P e Q entre parênteses. Como é que eu faço isso? Eu faço a tabela verdade do P e Q, já tenho o P de um lado, mas falta achar o não Q. Aí eu calculo o não Q só pegando a coluna do Q e invertendo, que era verdadeiro vira falso, que era falso vira verdadeiro. e tenho já o P e o não Q. Quando que o P bicondicional não Q é verdade? Quando o P e o Q forem iguais. E quando que vai ser falso? Quando eles forem diferentes. Então, a primeira linha eles são iguais, na segunda linha eles são iguais, na terceira linha eles são iguais, e na última linha eles são diferentes. Então, é falso. Já o P e Q como é que vai ser? Como é o E, que é a conjunção, quando que ele vai ser verdadeiro? Ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. E eles só são verdadeiros no último. Então, vai ser falso, 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 verdadeiro. Agora, eu já tenho as duas partes. P bicondicional não Q e a outra parte que é P e Q. Como é um E, quando que ele vai ser verdadeiro? Quando os dois lados forem verdadeiros. Quer dizer, quando se tiver algum falso, vai falsificar. Mas observe que em todas as linhas tem um falso. Na primeira, na segunda e na terceira linha o falso está no P e Q e na última linha o falso está no P bicondicional não Q. Então, todas as quatro linhas vão ser falsas, mostrando que é uma contradição. E por último, vamos falar sobre contingência. O que é uma contingência? Contingência é uma expressão lógica que não é nem tautologia, nem contradição. Quer dizer, algumas linhas vão dar verdadeiros e outras vão dar falsos. Quer dizer, se tiver todas verdadeiros e uma falso, já é contingência. Ou vice-versa. Um exemplo pode ser P e P implica em Q. Se eu fizer a tabela verdade, vai ter P e o Q. Vou colocar lá os valores. Posso fazer a tabela verdade do P implica em Q, que ela vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. porque só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. E eu tenho P implica em Q e tenho P. Se eu juntar os dois em uma conjunção, quando que ele vai ser verdadeiro? Só quando todos forem verdadeiros. Então, a primeira, a segunda e a terceira linha vão ser falsas e a última vai ser verdadeira. Como todas as linhas não são verdadeiras e também não são falsas, então, é uma contingência. E esse é o nosso vídeo sobre tautologia, contradição e contingência. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a negação. Até o próximo vídeo.